E aí galera, aqui é o David. Quer aparecer no próximo vídeo? Então comenta aqui embaixo nos comentários o máximo de vezes que você conseguir, eu quero um salve. Assim como as pessoas que já estão no final desse vídeo, você pode ir até lá agora pra conferir se seu nome está lá, você também pode aparecer, tá? Então não esquece de comentar o que eu quero um salve, deixa o like pra fortalecer esse canal e vamos assistir aqui comigo. O que está por trás da orelha da esfinge? Bom, oculta vista por muitos milênios, há claramente uma pedra de bloqueio ainda no local, uma pedra que está bloqueando e nós nunca teríamos notado se não fosse por uma fonte de informação bastante incomum. E no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Conheça agora, cientistas ficaram chocados com a Câmara Secreta escondida na esfinge. Templo Secreto Asteca Do coração da tragédia que se sucedeu no México com o terremoto de magnitude de 7.1 na escala Richters que atingiu o país no final de 2017, surgiu uma grande descoberta arqueológica. Cerca de 370 pessoas perderam a vida com o abalo, que também danificou a pirâmide principal do sítio arqueológico de Teopanzoco, em Morelo, a 85 quilômetros da capital. Foi para avaliar os danos nas construções astecas do sítio, em especial o impacto estrutural sobre a pirâmide, que pesquisadores encontraram um templo até então secreto no interior da estrutura principal. Indícios sugerem que o templo tenha sido construído em tributo a Tlaloc, o deus asteca da chuva. A importância da descoberta se dá não somente pelo templo propriamente, mas por sua idade. A estrutura remonta ao período entre os anos de 1150 e 1200, tornando-lhe assim a mais antiga construção descoberta naquele sítio, e evidenciando que a presença humana na região se deu pelo menos há dois séculos antes do que havia até então sido comprovada. A pirâmide principal data do século XIII. O templo descoberto mede aí, segundo os arqueólogos, cerca de 6 por 4 metros, e no local foram também encontrados artefatos de cerâmica e um queimador de incenso. Infelizmente, os danos provocados na estrutura principal da construção fez com que o chão do santuário afundasse por conta do terreno, deformando-o e tornando-o instável. Catedral do Reino Núbio Os resquícios de uma catedral, que provavelmente foi sede do poder cristão no Reino Núbio de Makúria, há mil anos atrás, foram descobertos por arqueólogos em Velha Dangola, lá no Sudão. Há indícios de que o edifício seja a maior igreja conhecida na Núbia medieval. O local foi encontrado em fevereiro graças a uma tecnologia de censureamento remoto, segundo a Smithsonian Magazine. A princípio, a intenção da equipe era encontrar apenas uma praça que era usada para reuniões de oração, mas os estudiosos acabaram se deparando com a grandiosa igreja. A Abside do Recinto Religioso, uma construção em semicírculo atrás do altar, foi limpa e estudada pelos arqueólogos, além de uma parede e uma grande tumba. As paredes de Abside chamaram a atenção por apresentarem pinturas do século X ou século XI, representando o que se acredita serem os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Além disso, o local religioso de Velha Dangola é cercado por uma parede altar de 10 metros de altura e 5 de espessura. Além do grande tamanho da igreja, a localização do edifício também é muito importante, tá? O lugar ficava bem no coração de Velha Dangola, que era a capital do reino de Macúria, apenas um dos três reinos cristãos de Núbia e uma grande potência regional entre o século VI ao século XIV, às margens do rio Nilo. O próximo passo dos especialistas será conservar as pinturas descobertas na igreja para que o local possa ser então aberto para visitantes. As escavações também devem continuar, com uma próxima temporada de pesquisas planejadas para 2022. Portão do Inferno O local está repleto de um vapor tão denso e nebuloso que dificilmente pode se ver o chão. Qualquer animal que passa por dentro dessa câmera encontra-se uma morte de maneira instantânea. Eu arremessei alguns pardais no local e eles deram aí um último suspiro e então caíram. A descrição do historiador grego Strabo indicava aí um local utilizado para a antiga civilização romana para cerimônias religiosas e sacrifícios de animais. Após mais de 2,2 mil anos, os cientistas da Universidade Italiana de Salento conseguiram decifrar o mistério do Portão do Inferno. Dedicado a Plutão, divindade ligada à morte e ao submundo, com o deus Grego Hades, o local está localizado na cidade de Herápolis, que atualmente pertence à Turquia e foi redescoberto por arqueólogos há 7 anos atrás. Ao se aproximarem das ruínas, os cientistas notaram que as propriedades mortais do templo ainda se manifestavam naquela região. Insetos e pássaros que encontravam na gruta sufocavam e também morriam. Ao realizar uma análise geológica daquele local, a dúvida foi solucionada. Por conta de uma fissura em uma das rochas da caverna, uma grande concentração de dióxido de carbono é emitida graças à atividade vulcânica que existe na região. A presença de gás é tão marcante que escapa da gruta e se acumula no local que servia como arena destinada a sacrifícios, formando-se aí uma densa concentração tóxica e é acumulada a até 40 centímetros do chão. De acordo com as análises, o gás é dissipado por conta da luz solar durante o dia, mas mantém sua concentração durante o período da noite, antes do amanhecer. Os pesquisadores aí identificaram a maior concentração de dióxido de carbono. No fundo do lago, que compunha aí a arena religiosa, a presença do gás era extremamente mortal. E daí acontecia a mágica do templo. Os visitantes que ficavam aí a uma distância segura dos gases tóxicos podiam jogar pequenos animais na arena e presenciar a sua morte. Enquanto isso, os sacerdotes estavam dentro da arena ilesos. Cara, que coisa horrível. Pois é, pessoal. Acontece que os religiosos mantinham seus corpos acima da névoa mortal, nunca entrando em contato direto com o dióxido de carbono vulcânico. Quando realizavam sacrifícios de animais ou até entravam na gruta para montar seus poderes divinos, eles seguravam a respiração porque tinham pleno conhecimento das propriedades químicas do local. A Câmara Secreta Boriska é um suposto marciano que renasceu como humano depois de uma terrível guerra em seu planeta, afirma ele mesmo. Esse jovem de 25 anos de idade deu muito o que falar e parece ter conhecimentos que são de outros mundos e falando a respeito aí da suposta entrada secreta atrás da orelha da esfinge, ele falou A vida humana irá mudar quando a esfinge estiver aberta. Ela possui um mecanismo de abertura atrás da sua orelha. Eu não me lembro direito. Diz Boris quando perguntado aí sobre o encontro com o povo egípcio. De acordo com o garoto, a primeira vez que veio à Terra foi com o piloto em uma missão no Egito. Não sabemos bem que mudanças serão essas, mas será crucial e transformará toda a vida aqui na Terra. Estátula alusiva ao faraó Ramses II Esta é sem dúvida uma das maiores e notáveis descobertas do Antigo Egito, já que se trata de um tosso de 3 toneladas que os pesquisadores asseguraram que é parte da estátua e representa o faraó Ramses II, um dos mais importantes e longevos do Egito Antigo. A descoberta foi feita em 2017 e foi encontrada nas águas subterrâneas de um bairro popular do Cairo. Segundo o ministro de Antiguidades do Egito, chamado Meqal et al-Anan, anteriormente já havia sido descobertas outras partes da estátua, como o que se acredita ser parte da cabeça, da orelha direita e um pequeno fragmento do seu olho direito. De acordo com as partes já encontradas, os especialistas creem que se trata de uma estátua com cerca de 8 metros de altura, que agora descansa com seus restos encontrados no Museu Egípcio, no centro do Cairo. Esta descoberta é de grande importância, uma vez que Ramses II é considerado o mais famoso dos faraós. Ele assumiu o trono aos 25 anos de idade como o terceiro soberano da 19ª dinastia do Egito e exerceu o poder por mais de 60 anos. Vale das Múmias A sudeste da cidade do Cairo foram encontradas em 1999 105 múmias, mesmo que se acredite aí que no total estariam com mais de 10 mil. O cemitério tem 6 km² e os especialistas confirmaram que é oficialmente o maior de todo o Egito. Bom, esta grande descoberta que foi feita graças a um burro, isso mesmo, ele ficou preso a quase 300 km do Cairo, em um lugar desértico e sem nenhuma pirâmide. Graças a essa situação, se descobriu um buraco no solo, que permitiu então a descoberta do maior cemitério desde o período grego-romano. Valeu aí, burro, pela descoberta. O achado está localizado a exatos 6 km da cidade de Bagua, lá no Egito, e boa parte das múmias encontradas estão em muitas boas condições. Algumas múmias também foram encontradas cobertas por finas camadas de ouro, isso mesmo, o que demonstra o poder aquisitivo que possuíam naquela época em que passaram desta para uma melhor. Estima-se que essas pessoas viveram no Egito entre 330 a.C. e 400 d.C., e que assim fazem parte do período greco-romano. Bebês mumificados Na tumba do faraó Tutankamon foram encontrados, no dia 26 de julho de 1922, fetos mumificados, que correspondem a dois filhos do monarca que nasceram mortos. O Conselho Supremo de Antiguidades do Egito iniciou uma investigação na qual pretende submeter os fetos a uma tomografia computadorizada e análise de seu DNA para assim conseguirem formar uma imagem tridimensional dos corpos, que até a ocasião nem se imaginavam existir, já que os bebês nunca foram ao mesmo citados em registros históricos e em escritos daquela época em que viveu o faraó. Pois bem, o objetivo do estudo é saber exatamente a linhagem aí da família de Tutankamon, e para isso os especialistas irão comparar os testes dos bebês com outras múmias que foram descritas, como parentes do antigo líder egípcio. O responsável por compreender tal achado foi o arqueólogo inglês chamado Howard Carter, durante aí uma escavação realizada na cidade de Luxor, embora um achado também seja acreditado a um menino chamado Hussein. O faraó Tutankamon foi o último monarca de sua família real, pertencente à 18ª Dinastia Egípcia, e é um dos faraós mais famosos, já que subiu muito jovem ao poder, e seu mandato durou muito pouco devido à sua morte prematura, que acredita-se ter acontecido devido a uma doença muito grave. Estima-se que ele nasceu no ano de 1341 a.C., e todo o seu mandato se transformou em uma história emocionante e misteriosa. A cidade mais antiga do Egito Uma equipe arqueológica descobriu a aldeia mais antiga da delta do Nilo, que pertencia ao período Neolítico. A surpreendente descoberta, pessoal, ocorreu durante a escavação a cerca de 140 km ao norte do Cairo. Acredita-se que essas construções datam de 4.200 a 2.900 a.C. No local também foram encontrados restos de plantas, ossos de animais e ferramentas feitas de cerâmica e pedra. Bom, essa descoberta demonstraria a presença de comunidades sedentárias nas zonas úmidas da delta do Rio desde o 5º milênio a.C., e são de grande importância histórica. Material extraterrestre Um achado arqueológico chocou o mundo, surpreendentemente sendo mais uma coisa encontrada dentro da tumba de Tutakamon. O que foi encontrado é um dos punhais com o qual esse famoso faraó foi enterrado junto, que se descobriu ser composto de um material extraído de um meteorito extraterrestre. E existem algumas teorias estranhas, e uma dessas teorias afirmou que um dos meteoritos que caiu no Egito veio com essa misteriosa criatura que você pode ver aí em sua tela. E muitos asseguram que essa estranha figura é um extraterrestre que mantiveram escondido para não provocar caos no mundo inteiro. A grande maioria das pessoas é cética em relação a essas informações. E você? Comenta aí o que você acha aqui embaixo nos comentários que eu quero comentar junto com vocês. Na tumba foram encontradas dois, um de ferro e um outro de folha de ouro, que ainda são um mistério para os arqueólogos e cientistas. E isso se deve muito porque esse tipo de material era um trabalho muito difundido no Egito Antigo. E apesar do passar dos anos e da humanidade contida no local, o punhal não enferruja nem um pouco, pessoal. Bom, e por causa disso, os pesquisadores decidiram então analisar a composição química daquele metal, e encontraram algo que o surpreendeu. A adaga do faraó tinha um alto teor de níquel e cobalto, que sugere fortemente uma origem extraterrestre, que muito provavelmente estaria relacionada aos meteoritos encontrados a cerca de 2 mil quilômetros ao redor da costa do Mar Vermelho, lá no Egito. E esta informação daria mais força à teoria de que os antigos egípcios podem ter feito, em algum momento, contato com famigerados extraterrestres, pessoal. Mas calma, isso é só uma teoria da conspiração, né? Já que a cultura faraônica, juntamente com todo o resto da cultura do Antigo Egito, é oficialmente a civilização da Antiguidade, que engloba os maiores enigmas da história, como as próprias pirâmides. Se essa teoria for verdade, isso se refletiria aí na construção das pirâmides, já que elas possuem uma orientação perfeita astronômica, ou mesmo nos textos incompressíveis tido hoje em dia com registros históricos. E você? Acha que é possível que os antigos moradores do Egito tenham tido contato com esses famigerados alienígenas? Bem, muita gente acredita que sim, inclusive grandes personalidades mundiais como o bilionário Willa Musk, fundador e dono da SpaceX, empresa que busca de forma particular explorar o espaço e o que há ao redor aqui do nosso planeta. Em uma ocasião bem recente, o empresário afirmou em sua conta pessoal do Twitter, que acredita que as conhecidas pirâmides do Egito haviam sido feitas em colaboração com alienígenas, que estariam de alguma maneira envolvidos com um enorme esforço realizado para a construção das mesmas. Então é isso pessoal, esses foram os salves das pessoas que comentaram no vídeo, né? Então não esquece, se você quer aparecer aqui nessa parte do vídeo, comenta, eu quero um salve. A probabilidade de você estar aqui é muito alta. Bom, mas e você, já tinha ouvido falar sobre o Boriska, as coisas que foram faladas nesse vídeo, as descobertas e essa atrás da orelha da esfinge? Tenho certeza que não, hein? Então se você não ouviu falar, deixa o seu like e compartilha com algum amigo seu, seu pai, sua mãe, sua avó, com quem você achar interessante, porque afinal de contas, conhecimento é para todos. Não esquece de deixar o like aqui para fortalecer o crescimento do canal, também se inscreve aqui para também fortalecer o crescimento, e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso. Universo Curioso Universo Curioso